Um homem foragido da Justiça de São Paulo, ele foi preso na MGC 259 em Governador Valadares durante uma operação policial. Militares abordaram o veículo e apreenderam maconha, cocaína, comprimidos de êxtase e mais de 7 mil reais em dinheiro. É, Miguel, era foragido e ainda tinha esse trem de trem dentro do carro, né? É isso mesmo, Nico. Olha só, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele tentou se esconder aqui em Minas Gerais, mas não deu certo não, viu? Durante a abordagem, que foi no trecho que corresponde ao quilômetro 174 da MG 259 que o veículo foi abordado. Este homem foragido tem 56 anos e contra ele já haviam dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo. E olha só, esses mandados é pelo crime de estupro de vulnerável. Mas agora também ele vai responder por uso de documento falso, porque ele deu dados de outra pessoa para a Polícia Militar Rodoviária. Além dele, que era o passageiro do carro, o motorista vai responder por tráfico de drogas, né? Vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, já que os entorpecentes, a arma e as munições encontradas no veículo são de propriedade dele, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Olha só, o carro foi abordado porque os dois homens apresentaram atitude suspeita, estavam inquietos, nervosos. Então a polícia desconfiou e abordou o veículo. O cabo da Polícia Militar Rodoviária, Rafael Collen, atuou na ocorrência e participa conosco no Balanço Geral. Vamos acompanhar. O momento em que avistamos um veículo Ford, com dois ocupantes, e baseado na devida suspeita, efetuamos as buscas, né? Inclusive, no momento da busca veicular, localizamos no porta-luvas uma arma de calibre 9mm de fabricação israelita. Ela estava municiada ali com 12 cartuchos e mais um outro carregador reserva também com 12 cartuchos. Já no console, uma pochete, localizamos drogas, localizamos dinheiro, mais de 7 mil reais ali apreendido. É procedência duvidosa, né? Ele não teve como fundamentar tudo aquilo. O condutor, ele tem até, inclusive, o crime de porte ilegal de arma de fogo. O passageiro, ele é do estado de São Paulo, nos apresentou ali uma CNH e, após uma conferência, vimos que era estatável em um documento falso. E, mediante ali as pesquisas informatizadas, pudemos constatar que ele estava em seu desfavor com a ordem judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até do crime de estupro de vulneráveis. Pois é, Nico, portanto, está aí o depoimento do cabo da Polícia Militar Rodoviária, como a gente costuma falar aqui nos nossos telejornais. Às vezes, a pessoa comete um crime em outro estado e quer se esconder no nosso estado, como foi este caso. Mas a dupla e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, onde foram tomadas todas as devidas providências. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Miguel. Está com a quantia em dinheiro, né, que tem que justificar. Está com a arma de fogo, não tem forte nem posse, não tem guia de tráfico da arma. Está com droga, com trem errado e com mandado de prisão em aberto. E circulando. É, aí para a importância da Blitz, né? A polícia para uma verificação de rotina, documenta o carro, documenta o condutor. A polícia sempre está uma olhadinha no sistema e tem alguma coisa, né? E consegue também olhar, dar uma olhada, ver que a pessoa deu uma tremida e tem alguma coisa errada. A polícia tem um jeito de trabalhar, né? Obrigado, viu, Miguel?